Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um, velho, caralho, filha da puta É o céu do parceiro, mestre, super, super Minha Glock tá gripada, mexeu comigo, ela espirra na cara Minha Glock tá gripada, mexeu comigo, ela espirra na cara O Celdon que tá tocando, barbina safada Senta cedo, senta na vara, arroçando o grelhinho na copirajada O Celdon que tá tocando, barbina safada Senta cedo, sentando agora roçando pelinho na bloca e rajada O play-out da balada, essa porra tem ser vergonha NPC sai zimada pra todas as cavalar Ela levantou vestido e toma Tudo na bucetona 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 Senta cedo, sentando agora roçando pelinho na bloca e rajada Senta cedo, sentando agora roçando pelinho na bloca e rajada O Felton que tá tocando, barbinha na safada Senta cedo, sentando agora roçando pelinho na bloca e rajada Se quiser toca toque, não quiser tocar escuro Ele pensou de lançar mais um, caralho Filha da puta, caralho Filha da puta, é o céu do parceiro É o céu do parceiro Nesta porra tem que ser vergonha O Felton que tá tocando, barbinha na safada Senta cedo, sentando agora roçando pelinho na bloca e rajada Senta cedo, sentando agora roçando pelinho na bloca e rajada Tudo na bucetona Tudo na bucetona Ela levantou vestido e toma Tudo na bucetona Ela levantou vestido e toma Tudo na bucetona Senta cedo, sentando agora roçando pelinho na bloca e rajada Senta cedo, sentando agora roçando pelinho na bloca e rajada O Felton que tá tocando, barbinha na safada Senta cedo, sentando agora roçando pelinho na bloca e rajada Pump it up, you've got to pump it up Don't you know, pump it up, you've got to pump it up Se quiser tocar toque, se quiser tocar escuro Ele pensou de lançar mais ouro, caralho Filha da boca, caralho Filha da boca, é o céu do parceiro Nesta é a surpresa Wings